No momento que a gente for contratar essas pessoas, a gente tem que ter em mente assim, como é que eu espero que essa pessoa haja com os meus clientes? Tô pegando uma pessoa pra atendimento, no caso é a secretária que pega esses atendimentos de WhatsApp, né? É, ok. Então tá. Como é que eu espero que essa pessoa atenda? Como é que eu espero que ela faça o atendimento de WhatsApp? Ah, tem que ser uma pessoa simpática, tem que ser uma pessoa que se preocupe com as pessoas, tem que ser uma pessoa que interaja. Depois disso, eu tenho que treinar as pessoas. Treinar, treinar, treinar. Como que eu treino, Renata? De preferência, com documentação, com processo. Atendimento, eu posso muito bem escrever um manual de atendimento. O que que seria esse manual? Ah, o cliente chamou, o que que eu tenho que perguntar? Ah, se ele disse um bom dia, dá um bom dia. Se ele simplesmente tem consulta, quando que tem consulta? Tá, agora. Então cria um manualzinho ali, porta de entrada, como que atende, Você pode muito bem fazer esse manualzinho e sentar com ela e retrenar. Só fulano, eu só vou te pedir uma pequena atenção. Se a pessoa, por exemplo, ela deu um bom dia, responda com um bom dia. Se ela perguntou como você tá, responda. Eu tô bem, obrigado. E você? Cria tipo umas respostinhas e vai treinando ela. Vai treinando ela pra isso. Cria tipo umas respostinhas e vai treinando ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.